Olá, boa noite. 18 horas 30 minutos está começando o Consumidor em Pauta. O programa da TVE que vai ao ar diariamente das segundas a sexta-feira, sempre das seis e meia às sete horas da noite, e tratando de direito do consumidor, direito de trabalho, direito de família e direito previdenciário. Todas as noites a gente trata de um assunto diferente. As perguntas vocês podem mandar, devem mandar, pelo telefone 3230 1530, pelo nosso WhatsApp, que é 984516352, ou então pelo nosso e-mail, que é consumidorempauta, arrobatve.com.br. Pelo WhatsApp vocês podem mandar a pergunta por escrito, ou então podem pegar o telefone assim, na horizontal, e fazer a pergunta gravada que nós vamos editar aqui, vamos colocar no ar. Estamos combinados? Então, pergunta, é importante a participação de vocês. E hoje nós temos muitas perguntas, principalmente que chegaram pelo WhatsApp, que é o 984516352, é o WhatsApp aqui do programa. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E nas segundas-feiras, como já é tradicional, está conosco o doutor Santini, que é presidente do Fórum Estadual de Defesa do Consumidor, e presidente da Agergis. Boa noite, doutor Santini. Boa noite, Machado Filho, boa noite a todos que estão nos assistindo. Sempre é bom, não é? Estar aqui. Esse convívio, a gente torna isso aí um hábito. É um hábito. E outra, e fazer o bem, de uma forma voluntária, como nós trabalhamos aqui, só tem resultados positivos. É verdade. Não tem coisa melhor do que a gente atender. Eu estava brincando com o doutor Santini, antes do programa, perguntando para ele, dizendo, eu vou lhe fazer uma pergunta no ar. Não existe algum artigo no Código de Defesa do Consumidor contra excesso de chuva? Não, não existe. Essa relação aí não está contemplada no nosso código. É uma variável incontrolável, né? Nós estamos mais ou menos convivendo um dia de sol e cinco de chuva. E a gente não tem acesso ao fornecedor também. É, não tem como. É mais complicado. Então, tá bem. Mas o que a gente vai fazer? Nós estamos no período das chuvas, então vamos deixar. Como se diz aí, senhor Gabriel, vamos fazer como se diz aí, senhor Gabriel, vamos deixar que chove. O resto está bem. Então, vamos lá. Nós temos várias perguntas que chegaram pelo WhatsApp. E eu vou começar já com o doutor Santini, perguntando o seguinte. Em um inventário, um advogado foi contratado para representar um dos herdeiros que não é um inventariante. O contratado foi que o pagamento seria tão somente 5% sobre o quinhão desse herdeiro ao final do inventário. Ocorre que, por discordar ou desacordo entre o herdeiro e seu representante, o advogado saiu. retirou-se do início do inventário, retirou-se no início do inventário. Como proceder o pagamento de honorários 5% sobre a parte já inventariada até a data de saída do advogado do processo? O que rege essa relação é o Código do Consumidor? A pergunta é do Marino Schuck, aqui de Porto Alegre. Marino. Marino. Isso. Marino, sim. Nesse caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. É uma relação de consumo entre um profissional autônomo, como seria o médico, poderia ser o advogado e assim por diante. Um consultor é uma relação de consumo. Em tese, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Ele foi contratado, um percentual em cima do valor a ser inventariado. Houve um desacordo, qualquer uma das partes. Primeiro, tem que fazer a seguinte pergunta. Há um acordo formal entre as partes? Existe contrato ou foi um acordo tácito? Então, de qualquer forma, em qualquer situação, foi pactuado um trabalho e um valor a ser remunerado. Feito isso aí, uma das partes se retira. Por qualquer situação, qualquer contrato pode denunciar uma das partes com um prazo mínimo que contempla no próprio contrato. Se não tem o contrato assinado, muitas vezes foi acordado isso aí. É justo o profissional, no caso o advogado, receber proporcionalmente, mesmo que ele tenha saído no início. Isso não precisa nem estar escrito. Isso é uma providência, um procedimento de bom senso e respeito, porque houve um serviço prestado. Agora, se não há acordo entre as partes e como o advogado se antecipou e saiu no início do inventário, deixa o advogado fazer uma proposta. E tenta, se é que ele vai fazer, e tenta encontrar um denominador comum. Caso não tenha, aí tem que buscar uma mediação. Pode buscar um PROCON, pode, no Poder Judiciário, questionar isso aí. E a recomendação é que contrate um segundo advogado, tendo em vista que o primeiro desistiu da ação. A próxima pergunta é da dona Maria Aparecida, que é professora aqui na Zona Norte, em Porto Alegre. Ela manda elogios do programa. Muito obrigado, professora Maria Aparecida. E ela diz o seguinte, doutor Santini. A filha dela fez a carteira de estudante, aquela que dá direito à meia entrada, na União Estadual de Estudantes do Rio Grande do Sul, faz três meses. Ela quer saber como ela pode proceder, já que eles não atendem o telefone e não colocam em nenhum meio de comunicação explicações sobre a entrega. Ela quer saber se ela vai direto no PROCON, o que ela faz? Não, primeiro, Maria Aparecida, primeiro, é lamentável que um órgão, a União Estadual dos Estudantes, aqui no Rio Grande do Sul, não tenha um contato direto, um e-mail. Isso teria que atender à lei da transparência. Nós temos que hoje os órgãos, movimentos sociais e órgãos públicos têm a obrigação de ter contatos, hoje, pela tecnologia que aí existe. Mas eu recomendaria a Maria Aparecida, antes de fazer qualquer denúncia por não entrega da carteira, ela vá, se desloca novamente, verifica lá o endereço, passa lá, tenta buscar uma solução, porque três meses não justifica. Não são três meses. Aí, sim, aí, caso ela não tiver, anota o nome da pessoa que vai lhe atender, dia e hora, e aí faz uma denúncia. Ela tem um comprovante de retirada da carteira, há três meses ela deveria receber, não recebeu. Quer fazer o contato, não consegue, tenta uma última chance. Caso contrário, denuncia, pode denunciar no PROCON, ou também no Poder Judiciário. A dona Eliana, que é aqui de Porto Alegre, que é empresária, ela quer saber o seguinte, doutor Santini. Eu comprei um sítio em Águas Claras e nesse local quem fornece energia não é a CE, e sim uma cooperativa, Copenorte. Fui pedir ligação e eles me cobraram dois mil reais para fazê-la. Aí, eles colocaram um poste de luz, quando questionei, eles disseram que sempre alguém terá que pagar o poste, ou seja, fui premiada. Porém, até hoje não foi posto nem o poste, nem a lâmpada da rua do outro poste que está queimada, e ela quer saber se isso está correto. Por que eu devo pagar o poste que fica na rua e disponível para demais famílias, e somente eu tive que pagar? Tenho como pedir ressarcimento desse valor, sendo que nem o poste eles colocaram? Sem contar que foi dito que alguém teria que pagar. Os outros moradores do terreno ao lado não precisam pagar o poste, apenas uma taxa de ligação. Ela comenta aqui, incrível isso, na minha vida nunca tinha visto algo tão abusivo. Eliana, é um pouquinho estranho. Águas claras, a predominância é atendida pela CE. Me chama a atenção que, e isto é possível, tem uma cooperativa que faz a distribuição da energia elétrica para os cooperativados. Cooper Norte é o nome da cooperativa. Então, aqui no Rio Grande do Sul, isso é importante, Eliana. E aí eu vou dar um telefone, porque eu não tenho condições de responder agora, mas aqui no Rio Grande do Sul, quem representa o segmento de energia elétrica, coincidentemente, é a GERGS, a agência a qual a gente preside. Então, anota esse telefone, 32 888-8800. Provavelmente, é a GERGS que fiscaliza todas as pequenas cooperativas, enfim, distribuidores de energia elétrica aqui no Estado. Não só a energia elétrica, como a eólica também. Mas o sistema de cooperativismo, ele é constituído de cooperativados. Tem uma cota e, como consequência, um rateio de todo o investimento e despesa. Nesse caso, chama a atenção por que ela só está pagando e não recebeu. Então, pergunta que a gente faz à Eliana. Você tem algo escrito com a cooperativa? Bom, tem, tenta buscar uma solução, faz uma representação formal, pedindo uma solução em 10 dias, sob pena, aí sim, sob pena, coloca nessa representação formal, sob pena de entrar com uma ação no Poder Judiciário. Este fato só, a cooperativa vai mudar de posição, vai dar uma atenção, etc. E depois, ela deverá participar das reuniões da cooperativa e questionar esse rateio entre todos os cooperativados, não somente para a Eliana, se é um procedimento isolado. Se é um procedimento comum, bom, é decisão da Assembleia, a gente tem que obedecer. 3288-8800 é o telefone da Ageri, cujo presidente é o doutor Santini. A partir das 8 horas eu estarei lá. O doutor Santini está lá sempre depois, a partir das 8 horas. E olha que ele só sai cedo quando ele tem programa aqui. A dona Célia Regina, que é técnica em nutrição, quer saber o seguinte, doutor Santini, ela fez um financiamento habitacional junto à Caixa e ela acreditou que seria um financiamento decrescente. Ela deu uma entrada e financiou o restante. O que está ocorrendo é que ela percebe que a prestação não está diminuindo, mas aumentando. E quando fui ao banco e questionei o porquê do aumento, me foi passado que meu contrato tem seguro do imóvel, que esse estava ciente. Mas o seguro de vida não me foi passado. Ela faz uma pequena confusão aqui entre seguro de imóvel e seguro de vida. Então, a cada ano, ambos aumentam. Ah, sim, são os dois seguros. A cada ano, ambos aumentam e não sabia que iria recorrer. O que posso fazer? Será que você está me cobrando seguro prestamista? Se eu continuar assim, onde é que vai parar a prestação? Meu salário não acompanhará e brevemente terei que sair do meu imóvel. É assim que funciona? Não. Bom, em tese, Regina, e aliás, serve para todos os correntistas e clientes de instituições financeiras quando vai buscar financiamento. Em tese, os gerentes, a maioria das instituições financeiras, eles também têm metas a alcançar. Então, em algumas instituições financeiras, e aí, no caso da Caixa, pode ter ocorrido isso, não vou aqui generalizar, isso chama-se venda casada. Venda casada é embutir um serviço dentro de um financiamento que o consumidor não solicitou. Quanto ao seguro do imóvel, eu acho que isso faz parte do contrato habitacional, isso não vejo nenhuma dúvida. Mas o que eu recomendaria à dona Regina? Primeiro, volta ao gerente e questiona isso aí, que ela não solicitou o seguro de vida e aí solicita para fazer a exclusão e a devolução atualizada de todos os valores, sob pena de duas ações. Uma, denunciar no Banco Central, isso é importante, Regina, porque quem controla e fiscaliza as instituições financeiras é o Banco Central e a outra, ela ajuiza uma ação no juizado federal, porque é Caixa Econômica Federal, então não é juizado estadual, e sim federal. Então, essa é essa providência que a Regina deve fazer. Eu recomendo, mesmo que ela vá até o gerente, ela protocola todas essas reivindicações aqui citadas e recomendadas, porque deixa lá e exige uma resposta formal. E isso, no futuro, pode ser uma prova fundamental, uma prova documental essencial num questionamento judicial. As pessoas aproveitam, às vezes, na ânsia, decidem fazer um financiamento rápido, para comprar uma casa, que é uma coisa importante, lá o cara do banco aproveita e ir lá e põe no meio um seguro, uma coisa que não tem nada a ver. E é importante, toda a pessoa que faz um empréstimo consignado, sempre analisa, não assina nada, analisa, se não tiver embutido ali um serviço não solicitado. Qualquer outro tipo de empréstimo também, até encerramento de conta, quando a gente faz, faça formalmente, porque se a gente comunica por telefone, apesar de pegar o nome do gerente ou do atendente, dia e hora, eles deixam passar alguns meses ou anos e depois tem uma dívida impagável. E aí tu tem que questionar isso judicialmente. Doutor Santini, a Paula, aqui de Porto Alegre, ela comprou um colchão desses novos de mola, só que passada uma semana uma das molas estourou e ela não consegue mais deitar no colchão porque a mola fica lá pressionando as costas da dona Paula. Ela foi até a loja, questionou e o gerente da loja disse a ela que a loja não tem mais nenhuma mais nenhum dever sobre o colchão e que ela tem que se procurar o fabricante. É isso? Não. Paula, primeiro esse fornecedor não gosta de consumidor. Parece que está sobrando consumidor e cliente para ele. Numa crise onde os consumidores cada vez mais pesquisam e comparam preço e produto, então esse fornecedor está aí se isentando de uma responsabilidade que a gente chama solidária. Toda a cadeia desde o fabricante até o comerciante são responsáveis solidários. Eu faria, recomendaria para a Paula, ela pode denunciar esse fornecedor até para ficar registrado como um mau fornecedor no Procon. Mas a Paula pode sim, sem sair de casa, vai ver lá no termo de garantia, tem o SAC, o Sistema de Atendimento ao Consumidor ou o Central de Atendimento ao Consumidor. Então ela liga para o fabricante, relata o fato, dá nota fiscal, etc. E inclusive informa que o seu representante comercial aqui não zela pelo produto do fabricante. Isso ela está ajudando o fabricante e o fabricante vai dar uma solução. Se não der, a Paula pode entrar com uma ação no juridário especial tanto contra o fabricante quanto ao comerciante, o fornecedor, nesse caso, que se negou. É lamentável que se eu fosse fornecedor, eu diria, eu já disse várias vezes aqui, se eu fosse fornecedor e tivesse um produto que eu negocio com o fabricante, não quero saber se é vício de origem, defeito do produto, se ele está na garantia, eu vou esperar mandar para assistência. Eu trocava imediatamente. Até porque sem consumidor a gente não sobrevive no negócio. Claro, e ele sabe que ele vai entregar o bolso na fábrica e não vai ter prejuízo nenhum. E acho importante a Paula, inclusive, depois multiplicar que esse fornecedor não gosta de consumidor. Provavelmente ele não vai sobreviver no comércio. Não vá mais nessa loja aí que essa loja aí não funciona. Não gosta de consumidor e nem de consumidor. O Roberto está comprando um pacote de viagens para levar a esposa. Só que quando eles foram comprar a passagem, o agente de viagem disse que eles seriam obrigados a comprar junto com a passagem um seguro. Eles não querem comprar um seguro. Agora, eles querem saber se eles são obrigados a comprar esse seguro, doutor Santino. Não, Roberto, não. Isso é venda casada, ninguém é obrigado. Qualquer um de nós que viajamos no Brasil, fora do Brasil, e fora do Brasil a gente sempre recomenda, faça seguro, saúde. Isso é importante porque a gente está num país diferente, precisando de um hospital, assistência médica, coisa, é importante isso aí. Mas é opcional. Então, Roberto, se essa agência que está vendendo um pacote de viagem, quer lhe obrigar, isso chama crime na relação de consumo. É venda casada, tem que denunciar no DECOM, Delegacia do Consumidor, e eu diria o seguinte, não insiste. Ele pode comprar direto, é só passagem, desculpe, só passagem, via site, etc., ou troca de fornecedor. Claro. Agora, se ele, ele não comprou ainda, agora toma cuidado, se ele está insistindo, pode ter outras coisas embutidas. Não é, não é, não é um procedimento comum e é errado querer vender seguro junto com a passagem. Aliás, falando nessas empresas que vendem, não são todas, claro, existem as decentes, as que agem corretamente, mas a pessoa vai comprar um cruzeiro, por exemplo, dizem seu cruzeiro por apenas mil reais. Vou dar um número hipotético aqui. Aí o senhor vai falar, eu quero comprar um cruzeiro. Ah, bom, mas tem que pagar mais tantos dólares de não sei o quê, mais tantos dólares de não sei o quê, então vai ser por dois mil. É muito cuidado. Sempre, em qualquer aquisição de produto ou serviço, pesquise preço, compara preço e compara produto ou serviço, porque tem algumas pegadinhas, principalmente em site, e depois que a gente libera o cartão, compra pelo cartão, normalmente é assim, o retorno, o retorno dessa autorização da compra é verdadeira via sacra. Nos Estados Unidos, vamos pegar o exemplo, nos Estados Unidos, tu faz uma compra via site, tu determina te entregar no teu hotel, entrega no teu hotel, dia tal, compra pelo cartão. eles comunicam imediatamente a pessoa que comprou, a pessoa que vai receber, digamos que é uma segunda pessoa, lá nos Estados Unidos, no caso específico, e diz que esse produto está disponível até sexta-feira, digamos que o cara comprou segunda-feira, está disponível, o cara não comprou, ele já avisa, aquisição desfeita, e ele estorna o valor do cartão automaticamente. É uma cultura e é um respeito que a gente poderia copiar, né? Voltando para esse caso do seguro da viagem aqui, doutor Santini, esse aí não é, tem companhias que exigem, por exemplo, uma viagem para a Europa ou coisa parecida, exigem um seguro obrigatório, é desse seguro que nós estamos falando. Exato, olha que obra. Só que não é a empresa que tem que vender, ele pode comprar. Não, não, olha que vamos pegar a estação rodoviária, que nós também cuidamos, a GERG. A passagem de ônibus intermunicipal, né? Tu vai na rodoviária, compra uma passagem, tu, o consumidor está pagando ali 11% de comissão que fica para a rodoviária, isso aí é legal, e aí eles são obrigados a colocar o cartaz e fazer a pergunta, o senhor quer com seguro ou sem seguro? E se o cara não quer? Eu quero morrer, não quero deixar nada, ou ele já tem outro seguro de vida? Então é opção, não pode obrigar. O telespectador que pede para não ser identificado, ele diz que tem uma TV por satélite, mas está com um problema já há muito tempo. Toda vez que chove, principalmente, e agora deve estar acontecendo bastante, ele fica sem imagens, tem dias que ele fica quase que 24 horas sem imagem. Ele quer saber, ele telefonou para a empresa e disseram que a fornecedora dos satélites, da imagem, essa companhia aí de TV por satélite, disse que ela não tem culpa porque é chuva, o que ela vai fazendo? Está chovendo, ela não tem culpa nenhuma. Essa pessoa tem direito a algum tipo de indenização, doutor Santini? Tem, é o bom senso, ele contratou um serviço de uma TV por satélite, 30 dias, ele paga 30, 30 avos, ou seja, 1,30 avos por dia. Então, se faltou um dia, teria que ter abatimento de 1%, 10 dias seria 10%, assim por diante. Então, não procede, aí a falta do sinal, a responsabilidade e o risco do negócio é do fornecedor. Ele tem que garantir, na hora que ele ofertou, ele não ia dizer, vou te oferecer um sinal por 20 dias, mas tu vai pagar 30. Não vai dizer isso aí. Se chover, não vai ter sinal. É, ou se fizer evento muito forte, também não tem sinal. Deve ser aí, talvez, a NET ou a SKY, qualquer uma dessas, a gente tem vários contatos. Eu pediria para esse consumidor que não se identificou, anota meu e-mail aí, aasantini, aasantini, arroba terra, .com.br. Eu preciso disso por escrito, o nome dele, o CPF e o relato, que eu faço a mediação e a gente resolve isso imediatamente. Que bom. Aconteceu aqui um caso, é muito comum, um consumidor comprou um plano de, de, de sinal aí, de, de canal fechado, e ele pagou por 10 ou 15 anos, digamos, 50 reais por mês. Essa empresa veio lançar um pacote especial e estava cobrando 40. A pergunta diz assim, é justo eu continuar pagando 50 e os novos 40? Em tese, não, né? Porque o consumidor que tem uma fidelidade longa deveria merecer algumas vantagens. A gente fez a mediação, não tem base legal, né, para diminuir, mas com a nossa mediação, eles fizeram no boleto um desconto especial de 10 reais. Isso que é bom senso. Isso acontece muito, a gente comprar uma geladeira, por exemplo, e na semana que vem a geladeira está por um preço muito mais baixo. É, e aí a oferta, muitas vezes, não é da loja, é do fabricante, é para desovar o estoque. E aí não tem, o consumidor não tem nenhum direito de buscar essa diferença. Essas coisas todas, doutor Santini, que a gente trata aqui, e tem um monte de perguntas, a gente não está aqui, é que a gente está tentando esclarecer a todos vocês. As pessoas devem procurar sempre o auxílio de quem realmente entende, ou lá o Fórum de Defesa do Consumidor, ou a GERGS, ou o PROCON, em algum lugar vai descobrir uma maneira de encontrar um caminho. E os órgãos de defesa do consumidor, aí incluindo a Delegacia do Consumidor, o Ministério Público, são muito proativos, atenciosos, aliás, e cabe, inclusive, aqui, denunciar, por exemplo, se um PROCON municipal atender mal o consumidor, tem que denunciar aqui no programa, mas principalmente quando qualquer órgão do Estado do município que atender mal o cidadão, ele tem que denunciar no Ministério Público. Então, isso também. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta e que hoje tratou de direito do consumidor. Tive o prazer de conversar aqui com o Dr. Santini, que é presidente do Fórum de Defesa do Consumidor e da GERGS. Muito obrigado, Dr. Santini. Volte certo. Lembrando a todos vocês que amanhã nós estaremos tratando de direito do trabalho. Estarão conosco os doutores Paulo Dias e Diego Paim. Mande perguntas, tenham todos uma boa noite e até amanhã. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.